Yeah, 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 yeah Saio todo dia para matar um leão, yes Candidato a vítima e volto como um herói Um amigo me falou, devo ser o que sou Muitos vão se incomodar, que esrastar Porque tem medo de ser o que querem ou não E querem ser o que não podem mais Como meus ancestrais, o Luz com escudos e lanças Defendiam minha cultura na África delé Nós esperaremos sempre em já Nós esperaremos sempre em já Rastafarite Nós esperaremos sempre em já Saio todo dia para matar um leão, yes Candidato a vítima e volto como um herói Um amigo me falou, devo ser o que sou Muitos vão se incomodar, yes Exrastar Porque tem medo de ser o que querem E querem ser o que não podem mais Como meus ancestrais, o Luz com escudos e lanças Nós dependiam minha cultura na África delé Náide ou Piaez Nós esperaremos sempre em já Oi Nós esperaremos sempre em já Rastafarite Nós esperaremos sempre em já Oi Nós esperaremos sempre em já Nós esperaremos sempre em Jack Nós esperaremos sempre em Jack Rastafari, nós esperaremos sempre em Jack Rastafari, nós esperaremos Rastafari, nós esperaremos sempre em Jack Rastafari Rastafari